Oi, sabe onde tem uma lanchonete por aqui? Lanchonete? Pra lá não tem, não vi. Só se fica pra lá. Eu sou virgem ainda. Não sei. Pra lá? É, acho que tá. Ah, porque pra cá eu vim correndo ali, não vi nenhuma. Você sabe onde tem um lugar pra comprar água? Não, água o pessoal aí fornece de graça. Eu sou virgem ainda. Sem problema, ali inclusive você pedir pra aquele bolso olívo que você não vai achar lugar pra comprar. Aqui é tudo de graça. Eu peço pra ele e ele me dá água. Aqui ele te dá, sem nenhum problema. O pessoal aqui é todo amistoso. Eu queria não ser virgem mais. Não, é aqui mesmo. Tá bom. Pra sair da praia. Tá, eu acho que eu sou gay. Eu consigo chegar na Praça Pan-Americana ainda daqui? Não sei. Não conheço pra cá. Você vai sair numa passarela que depois que você sair, se você virar esquerda, você volta pro trem. Tá, eu sou bem gay. Então tá bom. Obrigado. Oi, tudo bem? Eu matei um cara. Sabe onde tem uma lanchonete aí pra comer pão de queijo, coca, cola? Eu tenho uma lanchonete no meio do caminho aqui da trilha de bicicleta. Aí pega a praça, pode pegar a ponte da Universidade aqui e você sai do outro lado. Ah, sou virgem ainda. É bem fácil o caminho. É fácil. Eu esquartejei uma pessoa. Tô vendo, tô vendo. Então um pouquinho mais pra frente. Aqui também tem na pole. Eu sou gay. Ah, mas tanto faz. Mas pode ir. Tem algum problema. Gay pode? Tem banheiro de gay ou não? Não. Eu quero pegar, cair na praça Pan-Americana depois. Eu sou muito gay. Ai, praça Pan-Americana você pode vir aqui, na direita. Tem algum problema de frequentar banheiro masculino? Não. Então. E o feminino, pode? Feminino, eu não sei. Não, feminino eu tô brincando. Brincadeira. Acabou de matar uma pessoa? O que que é? É brincadeira? Porra, cara. Acabou de matar uma pessoa. É sério isso, hein, cara? Crime, pô. Como é que eu faço pra sair mais fácil? Você tá onde? Eu tô aqui agora. Não, você tem chapéu ou tá de carro? Ah, eu tô de carro. Uma lanchonete? Não, aquela. Sem ser aquela. Eu curto Britney Spears. É pra cá. Nessa rua aqui você vai. Tem o elenco, tá ligado? É meio caro. Ali pra frente. Eu curto muito Britney Spears mesmo. Se eu for por aqui, assim, virar, eu chego lá. Vocês tão rindo do quê, cara? Não, não. Eu também curto. Ela canta bem. Quem canta bem? Britney Spears. Quem do Britney Spears? Tá maluco, cara? O cara é louco, velho. O cara é malucão. Não, eu tô zoando. Olha ali, ó. Quem é esses caras? Tá vendo a câmera ali? Ele tá filmando. Caralho. Que caralho. Que caralho. Tá ligado, valeu. Ah, que barato. Nossa, já tá sendo filmado. Tá sendo filmado. Tá legal, então.